Que Deus me deu, aleluia, que eu me alego muito por favor Aleluia Ei, eu vim aqui pra te dizer Gestos amados tem Levante a cabeça Ei, já vencei o inimigo Jesus está contigo A vitória é sua Ei, alguém já te falou Que tu és um vencedor Levante a cabeça Ei, com Jesus eu faço tudo Mas não é o que está conosco Não é o que está no mundo Ei, eu vencei o inimigo Ei, eu vencei o inimigo Ei, levante a cabeça e eu te pervada Esse Deus que eu conheço vai te pôr de pé Proibica este nó É Jesus de Nazaré Ele chama lá com este homem e ele pode Ele vai em sua frente derrubando o amor Chame ele pela fé É Jesus de Nazaré Ele chama lá com este homem e ele pode Ele vai em sua frente derrubando o amor Chame ele pela fé É Jesus de Nazaré Ele vai em sua frente derrubando o amor Ele vai em sua frente derrubando o amor Aleluia Vem, alguém já te falou E tu és um vencedor E tu és um vencedor Levante a cabeça Levante a cabeça Talvez que é de Bela Fé Este Deus que eu conheço vai te pôr de pé Proibica este nó Ele vai em sua frente derrubando o amor É Jesus de Nazaré Vem, alguém já te pôr de pé Quem chama lá com este homem e ele pode Ele vai em sua frente derrubando o amor Chame ele pela fé É Jesus de Nazaré Ele chama lá com este homem e ele pode Ele vai em sua frente derrubando o amor Chame ele pela fé É Jesus de Nazaré Aleluia Ele vai em sua frente derrubando o amor Glória a Deus, aleluia Glória a Deus